Merecimento. Tema incrível de hoje, esperando o Jim Farnese entrar aqui. O Jim é o cara da mentalidade e eu quero saber se vocês são merecedoras de tudo. Oi, Sá, tudo bem? Cadê teu esposo? Oi, Dri, tudo bem? Galera, vai dizendo de onde vocês são aí pra gente dar um oi pra cidade de vocês. Bora lá, bora ferver essa live. O Herdano de Jim Farnese entrou aqui, conectando com o meu brother. Boa noite. Galera, deixa eu só ajustar aqui pra aparecer direitinho. Esse roxo é bonito aqui, tem que aparecer, né, irmão? Boa, boa. Como é que tá? Dormiu bem? Passou o dia bem? Opa, graças a Deus, tudo certo. Tava chovendo um pouquinho aqui, mas nada vai estragar o nosso dia. Com certeza não, seu dia é sempre incrível. Galera, e vocês? De onde vocês estão falando? Vão mandando aí de onde vocês estão falando. Se dormiram bem? Se os tapas na cara de ontem foi mais tranquilo? Porque hoje vai ser pedrada, tá? Hoje vai ser loucura. Vai ser mais pedrada ainda. E lembrando, se o seu coração tá batendo, clica nesse coraçãozinho aí. E a gente colocou uma meta pra vocês, tá? A meta é de vocês. E se vocês baterem essa meta, tem mais presente. A gente tá entregando muito presente lá no grupo, né, Betão? Nossa, muito presente. A gente tem dois e-books lá já. Eu entreguei três planilhas financeiras. Se você não faz parte do grupo, você tem que entrar lá pra receber esses presentes, né? Não deixe desar com o grupo. É extremamente importante pra você receber também as notificações das lives, né? E os presentes, que é interessante demais, né? Isso daí, ó. Rio de Janeiro. Nota aí da Austrália, cara. Eu acho que lá o horário é até virado, né? Que isso, loucura demais. Gratidão pela presença de cada um de vocês que estão chegando aí. E a meta é, se a gente conseguir bater 200 pessoas nessa live hoje, ontem a gente conseguiu bater 150. Vocês foram incríveis. Vocês estão deixando de ser peso na terra. Se vocês entrarem em live, gente, independente se é minha, se é do Beto, se é de qualquer pessoa, interajam. Deixem de ser peso na terra e peso na live. Sejam pessoas produtivas, que ajudam também outras pessoas. Ontem batemos 150 e hoje a meta pra vocês é bater 200. Se bater 200, a gente tem um presente pra soltar. O presente de 150 vai ser a live no dia 8, somente pra quem estiver no grupo do WhatsApp. A live no Zoom sobre fontes de renda. Tá bom? Óbvio. E são 18 fontes de renda, né, Jim? 11 suas e 7 minhas, tá? E eu acho que até lá a gente faz novas fontes de renda, porque eu tô quase atingindo o número de seguidores lá, inscritos no Instagram e o número de horas lá. No YouTube, né? No YouTube. No YouTube. Bora pra cima, galera. Boa, boa. Isso aí, ó. O dedo vai chorar. Boa, Dani. Galera, vamos clicar nesse coração, se o seu coração tá batendo aí, porque é importante isso pra gente. Hoje nós vamos falar sobre merecimento. Betão, você acredita que você merece a vida que você tem, cara? Com certeza. Sou merecedor. Estou construindo mais. Eu mereço muito mais do que eu já tenho, tá, gente? Conforme eu contei um pouco da minha história durante as lives aqui, né, eu deixei um cargo público. Você vai falar um pouquinho mais pra frente sobre termostato financeiro, né? Pra crescer mais, né? Eu mereço ter uma vida dos meus sonhos, né? Eu tô na frente do meu mural dos sonhos aqui. Eu tô vendo a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, a família dos meus sonhos, tudo dos meus sonhos aqui, cara. Olha a importância disso, tá? Visualização. Visualização, exatamente. Galera, pra eu falar com vocês aqui, talvez eu vou falar coisas que... Já vou te avisar. Você não vai gostar de muitas coisas que eu vou falar aqui, tá? Mas entenda, eu não tô aqui pra agradar vocês. Um dos pesos na Terra é ser agradador e eu não tô aqui pra agradar ninguém, tá bom? Eu tô aqui pra fazer você despertar a sua mente, pra poder você construir a vida que você deseja. Então, sim, eu vou falar coisas que internamente vão, de certa forma, te incomodar. Mas abra a sua mente, tá? A gente tá aqui pra abrir completamente a sua mente. Se você não estiver preparado pra abrir a mente de verdade e ouvir algumas verdades que você precisa ouvir pra construir uma vida que você deseja ter, cara, você tá no lugar errado. Porque a gente tá aqui é pra rodar a baiana na cara mesmo. Bora em cima disso. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando eu iniciei o meu processo de desenvolvimento pessoal, o meu próprio, tá? O meu autoconhecimento, eu recebi a seguinte frase do meu mentor e eu confesso que eu fiquei com raiva na hora, tá? Hoje eu falo essa frase com as pessoas e depois eu passo o entendimento dela por trás, mas na hora eu fiquei com raiva. Se você ficar com raiva de mim, pode comentar aqui, Dinho, eu tô com raiva de você. Não tem problema não, porque eu não me importo se você tá com raiva de mim. Eu me importo se você vai fazer alguma coisa com isso. E a frase é a seguinte, cada um tem a vida que merece. Ele virou e me falou isso, eu falei assim, como assim? Cara, eu tô endividado, eu tive vários problemas em relacionamento, minha saúde não tá muito boa, eu não consigo nem me conectar com Deus. Eu tenho a vida que eu mereço? Ele falou assim, sim, você tem a vida que você merece. É difícil. Tipo assim, se você pegar no contexto único da frase, né, Betão? Você tem a vida que você merece? Você fica com raiva. Você fica com raiva. Eu fiquei com raiva. E se você tiver com raiva de mim aqui, eu não tô nem aí. Tudo bem. Eu quero que você acorde. Eu vou te explicar o porquê dessa frase. Betão, se eu virar pra você hoje e falar que você tem a vida que você merece, você fica com raiva ou você fica tranquilo? Cara, hoje eu estou tranquilo, né? Porque eu assumi o protagonismo da minha vida, né? Mas olha só, eu estou querendo mais, né? Não tô parado, né? Evolução sempre. Exato. Exato. O Thiago mesmo tá falando. Eu ficava com raiva quando o Jim falava isso comigo. E exatamente, eu falo com todo mundo. Galera, responde aqui. Você ouvindo essa frase, de mim ou de qualquer pessoa, você fica com raiva ou você fica tranquilo? Você tem a vida que você merece. Se você ficar com raiva, é porque sua vida tá, desculpa a palavra, uma merda. E você ouvir que você merece é porque você não tá assumindo a responsabilidade ainda. Tá bom? Ou se você ficar tranquilo, é porque você tá numa vida tranquila. Então presta bastante atenção. A culpa é sua. Para de colocar em quem você quiser. É só sua. E por que que ele fala isso? Eu falo essa frase pra todo mundo. Exatamente. Ele tem que falar mesmo. Porque, o que que acontece quando a gente fala de merecimento, Betão? Quando eu ouvi isso do meu treinador, ele falou, você tem a vida que você merece. Cara, é igual o Thiago falando aí. Eu queria partir pra cima dele e descer a porrada. Por quê? Porque, tipo, não fazia sentido pra mim, na minha cabeça, que eu merecia ter a vida que eu estava tendo naquele momento. Porque a minha vida tava muito ruim. Muito ruim. Eu falo assim, como que eu tenho a vida que eu mereço? Não é essa vida que eu quero. Há uma grande diferença entre uma vida que você quer e uma vida que você merece. Nesse momento que você tá vivendo hoje, você tem a vida que você merece. Você ganha o quanto você merece. Você tem o relacionamento que você merece. Você tem a saúde que você merece. Você tem a espiritualidade que você merece. Você tem a mentalidade que você merece. Dessas cinco áreas, hein? Qual conta pra vocês? Responde aqui embaixo. Qual dessas cinco áreas que você hoje precisa de uma transformação real? Tá? Eu vou repetir aqui pra você poder responder. Espiritualidade, saúde, afetivo, que são os relacionamentos, mentalidade ou financeiro. Qual dessas cinco áreas você precisa de uma transformação? Porque é onde você tá o ponto aí pra aumentar o seu nível de merecimento. E que a gente vai falar muito aqui hoje nessa live, né Beto? É verdade, Dinha. Dessas áreas o equilíbrio é extremamente importante, né? Hoje eu estou trabalhando mais a parte mental, né? Tendo em vista que a expansão da consciência nos eleva cada vez mais, né? Eleva a questão financeira, né? Saúde. Saúde é importante, né? Questão mental é saúde, né? Quando a gente começa a trabalhar a nossa mente, começa a meditar, começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, a gente está cuidando da nossa saúde, tá? Então, esse aspecto também de elevar essas questões financeiras desde quando a gente começou as lives, faz dois dias atrás, é extremamente importante pra gente manter o nosso equilíbrio nessas áreas, né Jim? Exato. A gente tem que equilibrar tudo isso e aumentar o nosso merecimento. O que que acontece, gente? Você hoje tem a vida que você merece. Não significa que tem que ser a vida que você quer viver pro resto da sua vida. Você tem a vida que você tem hoje, você tem que parar e refletir sobre a vida que você tem pra que você construa a vida que você deseja ou que você acredita merecer, tá? Porque tem a vida que você merece, que é a que você vive, e tem a vida que você acredita que você merece, mas você não vive ainda. E por quê? Vamos pegar aqui no primeiro ponto. Por que que você tem a vida que você merece? Todas as decisões que você tomou na sua vida levou ao resultado que você tem hoje. Anota essa daí, tá? Hoje eu tô mais tranquilo, eu tô mais zen, mas anota. Todas as decisões que você tomou na sua vida até hoje levou aos resultados que você tem. Você não é o que você diz pras pessoas, você não é o que as pessoas dizem sobre você, você é os seus resultados. O que eu mais vejo na internet são pessoas que chegam lá na frente da câmera e falam Ah, eu sou milionário, eu sou isso, eu sou aquilo. E não tem nada por trás. E quando vai ver os resultados da pessoa, não tem resultado nenhum pra passar credibilidade. Então você é o seu resultado. E o seu resultado provém das decisões que você tomou. Decisões certas ou erradas te fez a pessoa que você é hoje, tá? Eu não tô dizendo que você tem que olhar pra sua vida e ficar com raiva dela, não. Você tem que olhar pra sua vida, olhar pra trás e falar Nossa, eu fiz um monte de merda. Mas tá bom, eu tenho a vida que eu mereço nesse momento, mas agora eu vou em direção à vida que eu realmente quero. Porque aí você tem que transformar isso. Transformar tudo que você já passou até o momento que você chegou hoje em motivação pra chegar em algum lugar. Ativar alguma coisa dentro de você. Ficar irado mesmo. Uma coisa que eu ensino principalmente pra alunos nossos. Cara, ativar a ira. Jim, a ira não é pecado? Não, irai-vos, mas não pequeis, tá? Pode irar pra você construir alguma coisa na sua vida. Olha pra sua vida se tiver uma merda. Se ira, gente. Aquela ira de você querer pegar e arregaçar alguém, mas não arregaça. Sabe o que você faz com essa energia? Analisa ela pra poder construir alguma coisa. Você já ativou a ira alguma vez, Betão? Opa, sempre, né? Canalizar, né? Canalizar. É isso mesmo, Jim. Eu posso citar um exemplo aqui? Malabraso. Vestuário, tá? Eu vejo... A gente tem exemplos, né? De pessoas que usam um certo vestuário, né? Um pouco mais cômodo em casa, mais simples, né? Por que a gente não é merecedor de utilizar uma roupa bonita em casa também, né? A maioria das pessoas colocam uma roupa simples em casa, né? A gente é merecedor. A gente pode, sim, usar roupa bonita em casa também, né? Olha só. Então, galera, olha só essa mentalidade, né? Você pode utilizar a roupa que você vai no shopping em casa também, tá? Não tem problema. Você é merecedor disso. Você é merecedor de ter roupas boas. Mas tudo é planejamento, conforme a gente já falou também, né, Jim? Sim, sim. É saber aumentar seus níveis de merecimento. É tudo isso que a gente vai falar aqui nessa live, tá? Pessoal, tá todo mundo respondendo aí. O Tiago falou, já despertei a ira. Mas alguém aí sabe despertar a ira dentro de si? Canalizar isso? Por que eu tô falando você despertar a ira dentro de si? Porque, gente, as pessoas, elas se acomodam com a vida que tem. Quantas pessoas vocês aí conhecem que vivem uma vida medíocre, tá? E medíocre aqui eu não tô falando que é uma vida horrível, não. Mas aquela vida na média. E que vive reclamando outro peso na terra. É um reclamador, tá? Já falei dois pesos na terra aqui, só dando spoiler. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Que é o agradador, o reclamador. Vive reclamando da vida, mas não faz nada pra poder mudar. Não faz nada. Aí você chega pra pessoa e fala assim, cara, vamos fazer alguma coisa? Vamos mudar? Olha, tem essa oportunidade aqui pra mudar a sua vida. Pra você transformar a sua vida de alguma forma. E ele fica assim, ah, estranho, dá certo. Não, cara. Para com isso. Aí depois continua na mesma coisa, passa ano, entra ano, vai fazendo as coisas e as coisas não mudam de jeito nenhum. Aí você vira e fala com a pessoa, você tem a vida que você merece? A pessoa vai se, sabe? Pra não falar palavrão aqui, mas vai se lascar. Mas não é assim. Aí a pessoa não entende por quê. Não conseguiu assumir a própria responsabilidade pra aumentar o seu merecimento. Quer ver uma coisa? A gente fala muito sobre isso dentro do Investe Mais, né, Betão? Sobre aumento de merecimento no seu termostato financeiro. Eu vi que muitas pessoas aqui citaram que a área que mais precisa de coisas aí é a financeira. Aqui, deixa eu te falar alguma coisa. Você tem a vida financeira que você merece. É pesado, né, Betão? Pesado, pesado. É, muitas pessoas realmente não vão levar isso na esportiva, né? Porque realmente é isso que acontece, né? Infelizmente, a gente constrói isso, né? Mas a gente pode construir uma nova história a partir de agora, né? Olha só, eu dei três planilhas financeiras, tá? Merecimento é trabalhar, fazer a gestão de suas finanças também pra ter um futuro melhor, galera. Beleza? Então, olha só. Lá dentro do grupo tem três planilhas financeiras pra você trabalhar esse merecimento de ter uma vida melhor. Exatamente, cara. E você vai trabalhando. A gente vai passar algumas técnicas aqui pra você trabalhar o seu merecimento. Entenda o seguinte, você hoje tem uma vida X. Se você quer ter uma vida Y, tem alguns pontos que você precisa trabalhar pra chegar nessa vida Y. Y, não adianta você só pensar que vai acontecer do nada. Não, você tem que trabalhar em você. Porque aqui eu e o Betão, a gente fala muito de mentalidade juntando aqui com os investimentos. Cara, sem mentalidade, sem você desenvolver essa mentalidade financeira sua, você não vai prosperar nunca. Você pode investir em 1.500 coisas que você vai continuar perdendo dinheiro. Mesmo se você... Olha como é que acontece. Acontece até no day trade, né, irmão? Você sabe que o meu irmão trabalha muito com day trade, ele tem alguns alunos. Tem alunos que ele passa a mesma coisa, a mesma técnica. Um ganha e o outro perde. Por quê? Como que tá a inteligência emocional da pessoa no dia? Sabe, dá um milésimo de diferença em alguma coisa. Um tá perdendo e um tá ganhando. Por quê? A mente que manda. Não é a técnica que manda. Então, termostato financeiro, a gente fala o seguinte, pra vocês entenderem. E eu espero que você anote, tá? Esteja anotando. Eu fico nervoso, porque tenho vontade de pegar vocês do outro lado aí, gente. Acorde, acorda pra vida, para de ser peso na terra e vamos crescer. Sabe por quê, gente? Eu tô indignado de ver várias coisas assim no mundo, principalmente pra brasileiro. A gente vive numa geração idiota. Desculpa a palavra, sabe? Uma geração que não quer produzir coisas pra crescimento, que só quer oba-oba. TikTok, mas... Não, é... Eu entro no TikTok, gente, eu fico assim... Meu Deus. Eu fico com preguiça, na verdade. E eu tento fazer algo de diferente lá, pra poder instruir as pessoas, mas não. Ah, Jim, mas você não tem nada a ver com isso. Realmente, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um que cuida da sua vida. Mas você que tá aqui me escutando e escutando o Betão, você tem que ser diferente. Você tem que agregar na vida de outras pessoas. E se você tá aqui, você tem que fazer alguma coisa. Não é porque eu e o Beto estamos fazendo as lives aqui, não. Amanhã pode ser você fazendo live do outro lado. E é isso que eu quero. A gente não tá nem aí. Não existe concorrência aqui, não. Existem pessoas que querem ajudar pessoas. E se você tá aqui, de alguma forma, aprendendo com a gente, eu quero que você parte pro digital e você cresça e você aumente, você fale pra pessoas da mesma forma que a gente tá falando. Deixa eu falar aqui, o Elbert, nosso sucesso, ele é um dos nossos alunos. Ele tá aqui na live e ele fez um vídeo muito top hoje sobre finanças e ensinando a investir. Por que você não assume o protagonismo da sua vida? Você sabe de um assunto específico? Sim ou não? Você sabe de um assunto específico? Sim ou não? Tem um assunto que você é fera? Tem um assunto que você domina? Me diga aqui nos comentários qual o assunto que você domina, tá? Por quê? Chegou o momento, tá? De você fazer diferente. Quer ter as sete fontes de renda que eu tenho? Quer ter onze fontes de renda que o Jim tem? O marketing digital está aqui pra te ajudar, tá? Tudo isso eu construí dentro do marketing digital, beleza? Então bora pra cima. Qual é a sua... O que você sabe? Me conta aqui. Exatamente. O que você pode contribuir? Comenta aqui o que você pode contribuir. Porque às vezes tem pessoas aqui que estão procurando até o seu serviço. Pode fazer propaganda mesmo, gente. A gente não tá nem aí. Aqui é abundância, tá? O Elberto mesmo que fez esse vídeo fantástico, ele vira toda vez pra mim e pro Beto e fala assim, cara, eu posso usar esse ensinamento que tem dentro do InvestMind ou dentro do Despertar pra fazer um vídeo? Eu falei, cara, pega e faz. Você tem total liberdade pra fazer o que você quiser pra passar pra outras pessoas. Se você tá querendo fazer algo que é pra engrandecer, você não precisa nem me perguntar. Pode copiar idêntico do que eu tô fazendo lá, porque eu não tô nem aí. Eu quero que você agregue na vida das pessoas. Tá bom? Bora voltar pra termostato financeiro agora, tá? Boa, boa, termostato. Bora lá. A sua vida financeira tá do jeito que tá, porque você merece. Sabe por quê? Dentro do seu cérebro existe como se fosse um termostato. Se você não sabe o que é termostato, eu vou explicar bem razoavelmente. Você já viu o ar-condicionado, né? Eu acredito que todo mundo aqui conhece um ar-condicionado. O que que acontece? O termostato é diferente de um termômetro. O termômetro você coloca e você mede a temperatura. O termostato você ajusta a temperatura. Mas o termostato, ele funciona da seguinte forma. Se eu vou lá no ar-condicionado e ajusto pra 16 graus, pra ficar mais frio o ambiente, ele vai descendo até chegar num ponto abaixo de 16. Depois ele fica só subindo e descendo ali entre 15 e 17, mais ou menos, sabe? O termostato fica ali ajustando a temperatura entre aquilo ali pra manter o ambiente naquela temperatura. A mesma coisa acontece dentro da sua mente e em questão às suas finanças. Tá? Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco pra vocês, mas preste bastante atenção, gente, no que eu tô falando. Seu termostato financeiro limita o seu ganho financeiro. Se você não aprender a aumentar o seu termostato aqui dentro, você não vai ganhar mais dinheiro. Não adianta. Se você não aumentar o seu termostato junto com o seu merecimento, você não vai conseguir ganhar mais dinheiro. Porque tá condicionado aqui dentro. Muitas pessoas têm o seguinte. Têm a crença dentro de si que ganha um valor X. Qual que é o sentido do seu termostato? Presta bastante atenção nisso, tá? O Betão sabe muito bem que eu sempre falo isso e a gente vai sempre dobrando o valor do nosso termostato junto. O seu termostato, ele permite, tá? A sua ideia, a sua crença mental, que é o seu termostato, ele permite que você ganhe até o dobro do que você ganha hoje. Quer ver um exemplo? Se você ganha mil reais, você acredita e você tem a capacidade dentro do seu cérebro, no seu termostato, de ganhar até dois mil. Mais do que isso, se eu falar quatro mil, se eu falar oito mil, se eu falar dezesseis mil, aquilo ali vai baixando. Você vai falar assim, não tem como eu ganhar isso aí, não. Quer ver? Vamos... Verdade. Muitas pessoas, né? O termostato é dois mil reais ali. Muitas pessoas ganham um dinheiro X ali, ah, cinco mil reais e gastam dinheiro, né? Vai lá, compra uma passagem, uma viagem, de qualquer forma, sem nenhum tipo de gestão, né? Sem nenhum tipo de planejamento e detona o dinheiro, tá? E o termostato nunca vai aumentar porque não sabe virir o dinheiro, né? Então, galera, o Dinho aqui é o mestre da mentalidade, né? Essa questão do termostato a gente precisa, ó, subir, tá? Não é à toa que eu deixei um cargo público também, porque eu não ia ficar recebendo só o que eu recebia lá, né? Vocês sabem que cargo público, né? Você tem uma graninha, você recebe um monte de benefícios, participação nos lucros, mas eu acredito que a gente precisa muito mais. Exatamente, Beto. E nos últimos tempos a gente só vem dobrando o nosso termostato, porque a gente aprendeu as técnicas de dobrar. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Vamos pegar um termostato de alguém que tem uma vida medíocre. Medíocre, gente, quando eu falo, não é pra te atacar, não. É na média, tá? Uma vida na média. E, galera, vamos fazer força aí pra gente, pelo menos, bater 100, né? Vocês estão meio fraquinhos hoje. Eu tô achando que vocês estão meio com medo de mim. Tô cansado hoje. Não, tô cansado não. Hoje é quinta-feira, né? Nem sexta, né? Nem sexta. Mas vamos aí, vamos lá. Vamos clicar nesse coração, envia pra pelo menos 5 pessoas nesse aviãozinho aí e vamos bater pelo menos 100 nessa live aí. A meta pro presente é 200. Se vocês não baterem 200 aqui nessa live, não vai ter presente não. Tá bom? Mas vamos pegar os exemplos aí. Se eu pegar uma pessoa medíocre e ela ganha na Mega Sena, o que que acontece? E é cientificamente comprovado e já aconteceu várias vezes. Passa 2, 5 anos, aquela pessoa tá mais pobre do que quando começou. Isso aconteceu até com uma Big Brother, né? Aquela Big Brother, acho que o nome dela é Sida. Ela ganhou o Big Brother, se eu não me engano, meio milhão. Hoje em dia, ela vive pior do que antes de começar o Big Brother. Por quê? Termostato financeiro, tá? O termostato financeiro dela tá lá embaixo. Você pode ganhar muito dinheiro rapidamente, mas o seu termostato financeiro dentro da sua mente vai fazer você voltar a ganhar aquilo que você ganhava antes. Então presta bastante atenção, porque não adianta você querer ganhar rios e rios de dinheiro se você não trabalhar o seu termostato aqui dentro, por exemplo. Um outro exemplo, né, Betão, que é muito famoso e você encontra aí dentro do Segredos da Mente Milionária também, é do Donald Trump. Quem conhece a história do Donald Trump, ele é bilionário, mas ele ficou bilionário ao contrário, que é devendo bilhões, sabe? Ele ficou pobre, pobre, pobre mesmo. Ele olhava pro mendigo e falava, olha, aquele mendigo tem um bilhão de dólares a mais do que eu e hoje ele é bilionário de novo. Por quê? Termostato financeiro. Isso aí tem muito a ver com o quê? Se eu virar pra vocês aqui, vamos lá, vamos ver se o seu termostato tá bem ajustado. Se eu falar com vocês que ganhar dois mil reais é possível, você acredita ou não? Não, só escreve aqui, acredito ou não acredito, que é possível. Vamos lá, vamos ver se o seu termostato financeiro tá bem ajustado. A gente vai subir esse nível daqui a pouco. Dois mil reais. Dois mil reais pra começar. Você acredita que dá pra ganhar dois mil reais? A Dani mandou, acredito. A gente vai subir esse nível. Vamos ver até onde tá seu... E eu quero... Realidade, tá, gente? Não precisa de você ficar mentindo pra mim, mentindo pro Beto, mentindo pra si mesmo. Pega aquela vozinha dentro do seu coração. E eu não tô nem aí se você tá falando a verdade ou a mentira. É você que tem que falar pra si mesmo. E eu tô aqui só pra te orientar. Tá, tudo é possível, tá? Isso aí, com certeza, boa. Tá bom, galera. Então vamos lá. Você acredita que dá pra você ganhar oito mil reais por mês? E aqui eu não tô querendo saber o jeito, tá? Eu quero saber da sua crença. Você acredita que você hoje consegue fazer oito mil reais por mês com as coisas que você faz? Você acredita? Se acreditar, pode dar um joinha, pode dar só um acredito e tudo quanto. Tá, mas tudo é possível aquele que crê, tá? Tudo é possível aquele que crê. Mas eu quero saber o que você crê, tá? Não adianta você só acreditar de boca pra fora, não. Quero ver se você acredita dentro do seu coração, tá? Dá sim, oito mil reais, dá sim. Bacana, sim. Aí a Sá já mandou que não. O termostato dela já tá um pouco mais baixo, eu vou te ajudar a aumentar. Aí ela falou que não. Então, isso daí, claro, oito mil reais. Tá, o seu termostato financeiro tá te alertando aí agora. Acredita e faça, acredita também. Tá, então por que que vocês aí que acreditam que faz, não tá fazendo ainda? Olha a pegadinha. Olha a pegadinha. Por que que vocês ainda não tá fazendo ainda? Tá? Se você tá fazendo, parabéns. Mas vocês que tão falando que acreditam, por que que não tá fazendo ainda? Se você acredita realmente, já era pra você tá fazendo. Então, vamos lá, vamos aumentar isso daí. Dezesseis mil reais. Você acredita que é possível fazer dezesseis mil reais no mês? É possível na sua mente, assim, você acredita realmente que é possível fazer? Se você acredita, diga a verdade. Se você não acredita, também diga a verdade. Se você tá fazendo, parabéns. É assim que a gente tem que fazer. Tô rindo, mas é de nervoso. Boa, gente. Mas aqui a gente tá pra despertar vocês mesmos, fazer vocês acordarem. Amigo, mereço mais. Boa, tô tentando já, tô no caminho. Olha, já tá baixando. Boa, boa, boa. Isso aí, galera. Isso aí. Sim, nesse mês não, mas no próximo sim. Boa, então gera essa crença. Sabe por que que eu tô falando isso com você, gente? O livre do seu termostato financeiro limita o quanto você vai ganhar. Se eu falo pra uma pessoa comum, que trabalha CLT, que ela pode ganhar cinco, dez, quinze mil reais com a internet, ela vai falar pra mim que isso é impossível, tá? Se eu viro pra uma pessoa que já trabalha na internet, que ganha cem, duzentos mil reais por mês, e eu falo a mesma coisa pra ela, eu falo, não, eu sei que pode, isso é fácil. Tem o termostato dela já tá lá em cima. Se eu viro pra uma pessoa que ganha milhões na internet, milhões em qualquer coisa que seja, e falo com ela, olha, cara, dá pra ganhar cem mil reais pra internet por mês. E eu falo porque eu já cheguei nesse nível, sabe? E a pessoa vai falar, não, eu sei que dá, eu ganho isso daí, porque o termostato dela tá alto. Se eu falar de reais com o Silvio Santos, que é milionário, você ia troco pra ele. Se eu falar de milhões pro Donald Trump, você ia troco pra ele. Termostato financeiro tá grande, tá? Então, você tem que entender como aumentar. E a gente vai falar um pouco sobre isso aí. É isso mesmo, Jim. Dentro das 19 fontes de renda que a gente vai fazer, o aulão, né, pro pessoal que tá no grupo do WhatsApp, lá tá, galera, se você não está no grupo do WhatsApp, entra lá. A gente vai falar muito disso, né, de escalabilizar esse tipo de material que a gente tem aqui, material marketing digital, pra escalabilizar pra você, pra você ganhar mais, né? A gente sabe que o ambiente físico traz retorno, sim, né, se você souber trabalhar. Mas o ambiente digital, você consegue escalar muito mais, porque você consegue atender o mundo todo. Exato. Escala, gente, escala. Como o Bill Gates mesmo falou, daqui a um tempo só vai existir dois tipos de pessoas e empresas. As que estão na internet e as que faliram. Então, se você não tá na internet, pensa um pouquinho nisso daí pra você poder entrar, tá bom? Então, aqui, vamos ajustar esse termostato financeiro. E pra ajustar esse termostato financeiro, como que você vai fazer isso? Ajustando o seu merecimento. O Betão citou uma coisa muito importante aqui, pra você prestar bastante atenção nisso. Talvez a sua vestimenta, tá? Você começou a trabalhar hoje em casa, talvez, tá fazendo... E você fica todo mulambento, aí você começa a condicionar o seu cérebro que você só merece aquilo. Você merece ficar mulambento o tempo inteiro. Quer ver uma coisa simples, simples, mas que trabalha muito o seu merecimento? Arrumar a sua cama, sabe? Você levantar e arrumar a sua cama. Muita gente não faz isso, muita gente não tá nem aí. Se você não tem condição de fazer algo que é tão simples, paga alguém pra fazer pra você. Sabe por quê? Porque é o lugar que você descansa. Tem o desfrute à noite de tudo que você fez durante o seu dia. E você chega e encontra aquilo numa bagunça. Você já condiciona o seu cérebro que você merece só aquela bagunça. Entenda uma coisa. Aquilo que você faz de um jeito, você faz todas as outras coisas do mesmo jeito. Então, toma cuidado com isso. Aumenta o seu merecimento nas pequenas coisas, inicialmente. Na forma com que você se veste, na forma com que você se porta, na forma que você arruma as suas coisas. Se você vê o Betão Adan, eles são super organizados. Eu passei uma temporada na casa deles. Eu falei assim, nossa... É que, cara, literalmente, você se sente um milionário que você já é internamente. Sabe? Então, você vai trabalhando o seu merecimento. Olha teu exemplo. Quando você veio pra Florianópolis, aonde que você quis ir? No melhor bairro que tem aqui, né? Exato. Onde tem as casas, não tem muro, não tem nada lá. Só tem as casonas, os carrões. Colocar ali no nível de merecimento. Eu mereço aquilo, né? E vai ter, com certeza, já tem também, já tá construindo isso, né, gente? Eu mereço ter aquilo. É bom você ir no local. Tem gente que vai no local e se sente, nossa, vai que medo desse local. Muita gente fica aqui. Pessoal, merecimento. Você merece. Você pode estar ali como qualquer outro tipo de pessoa, né? Exato. Você não é pior nem melhor do que ninguém, gente. Quando eu fui lá em Floripa, eu falei com o Betão. Beto, eu quero conhecer o Rio de Janeiro, cara. Eu coloco a gasolina aí, vocês me levam, senão eu vou pegar um Uber. Eu falei assim, então por quê? Porque eu sei que é uma área nobre. Eu quero ir lá conhecer, ver as casas, ver como é a praia. Porque me sentir, me interiorizar naquele ambiente. Uma das formas de você aumentar o seu merecimento é estar em ambientes do tipo que você quer frequentar. Dinho, eu não gosto dessas mesquinharias de estar em lugar rico, de restaurante. Então tá, cara. Continua fazendo da sua forma. Mas se você não quer crescer um pouco a mais, estar em ambientes que pessoas que têm mais do que você estão, dificilmente você vai crescer também. Você não tem que deixar as suas raízes pra trás, mas você tem que aumentar o nível dos lugares que você vai. Uma coisa que eu faço questão, por exemplo, quando eu e a Sabrina a gente se conheceu, ela falou assim, nossa, eu acho que você só come nesses lugares chiques. Eu falei assim, olha, eu como do pastel de carne com caldo de cana ao lugar mais chique que for. Mas eu sempre vou fazer questão de ir em um lugar chique pra poder aumentar o meu merecimento. De pelo menos uma, duas vezes no mês gastar dinheiro mesmo. Eu pego dinheiro e vou gastar com alguma coisa pra aumentar o meu merecimento. Ou eu vou comprar uma roupa mais cara pra mim, ou eu vou num restaurante mais chique. Cara, às vezes eu nem gosto do restaurante, mas só de você estar num ambiente. Energia, gente. Energia. Vem aquele prato bonito. Você não come com o estômago, tá? Se você for pra ficar cheio, você não fica cheio. Mas você fica satisfeito porque você come com os olhos. Aquilo aumenta o seu merecimento. Aquilo faz com que você se sinta melhor. Você não é melhor ou pior do que ninguém. Então, quando eu fui pra Jureia, eu falo assim, não importa quem que esse povo aqui, vocês têm muito mais dinheiro que eu, por exemplo. Eu sei que eu tenho a capacidade, eu venho construir na minha vida pra eu viver da forma que eu quiser. E eu aumento o meu merecimento todas as vezes com isso. Sabe? A gente tem que pensar e se dar ao luxo, realmente. Se dar ao luxo de não extrapolar, tá, gente? A gente falou de orçamento ontem. Não extrapolar. Mas você tem que tirar, sim, um momento pra você se dar ao luxo de querer coisas melhores na sua vida. Você falou uma coisa importante, né? A gente trabalhou, né? A questão financeira. Não é queimar o dinheiro que você tem ali dentro do cartão de crédito pra fazer isso, né? Tudo organização. A gente passou dois dias aqui falando principalmente de mentalidade e gestão financeira, né? Então, tudo isso vai se encaixando pra você ter essa lei do merecimento. Porque você merece passar em lugares bons assim. Você merece ir num restaurante top. Você merece vestir uma roupa top também, né? Olha só. Não tem nada de errado nisso, tá? Exato. Merecimento. Faz parte do que. Merecimento. Sabe por quê? Hoje tem muito do extremismo, né, Betão? Ou você vive o hoje demais e gasta seu dinheiro todo. Ou você só investe pra achar que vai ficar rico rápido demais só investindo, sendo que tem muitos fatores por trás e acaba não vivendo, sabe? Não acaba não fazendo nada de verdade. Nem planeja seu futuro, nem vive o presente, nem aprende com o passado. O que a gente recomenda pra vocês, gente? Não tem que se privar de muitas coisas. Saber se organizar. Organização. O dinheiro que eu gasto pra ir num restaurante chique, por exemplo, que eu, vai lá, sei lá, gasto 400 reais num almoço. Que é caro, se a gente for pegar pra ver. Pra mim, que vim de família humilde, que quase não ganhava dinheiro, 400 reais, por exemplo, na época que eu era pequeno, eu lembro que era o salário da minha mãe. Hoje em dia, que era um salário mínimo. E eu fico pensando, ó, vou gastar 400 reais num almoço? Eu falo, sim, eu vou gastar porque eu mereço. É algo pra aumentar o meu merecimento. E eu posso fazer isso. Você não precisa chegar e gastar todo o seu salário em alguma coisa agora. Mas vai construir isso. Vai juntando, por exemplo. Esse mês eu vou juntar 50 reais, mês que vem mais 50 reais e, sei lá, no próximo mês eu vou num restaurante a cada três meses, chique, pra poder estar num ambiente que vai aumentar o seu merecimento. Dinho, aqui em casa, um exemplo aqui em casa, né? Cara, eu compro a melhor cerveja pra mim ali pra tomar, churrasquinho ali, a melhor carne, porque realmente, né, essa questão de merecimento é importante pra nós, né? A gente precisa viver a vida, né, com abundância, com prosperidade, né? E não é difícil, galera. Não é difícil a gente construir essa vida, tá? Que você deseja, que você quer, tá? Então, planeje, tá? Saia desta live motivadíssimo. E entre no grupo também lá, né, Dinho? A gente vai agradecer pra você entrar no grupo lá, porque a gente vai ter atividade, aquela atividade top lá de 18 fontes de renda, que a gente vai fazer uma live pra vocês, né? Exato. E se você não bater 200, você não tem prêmio hoje, tá? Vocês estão muito devagarzinho. Mas bora lá. Cara, por que que é importante isso? Uma coisa que eu prestei atenção também. Na hora de comer o Betão e a Dani aí, a questão de você forrar a mesa bonitinho, os pratos, a forma com que você come. Tá, isso tudo trabalha o seu merecimento. Você não precisa ficar, vamos dizer assim, muita gente vai falar, ah, chato demais isso. Você não precisa fazer todo dia, mas aumente o seu merecimento. Sabe, o que que acontece? Isso aqui em casa, outro dia, há muito tempo atrás, na verdade. Tava a garrafa de café quebrada e minha avó tava fazendo café normal naquela garrafa, todas as vezes. Eu falei assim, uai, por que que não troca essa garrafa? Falei assim, ah não, tá de boa, dá pra usar. O que que acontece? As pessoas se acomodam com aquilo que tá, mais ou menos, ao invés de ir lá e realmente comprar alguma coisa que merece. Falei, não, me dá essa garrafa aqui. Fui lá na rua e quebrei a garrafa. Falei assim, agora nós vamos comprar uma garrafa de café. Porque não vai dar, não. Porque você precisa trabalhar isso. Então se tiver alguma coisa na sua casa aí, que tá quebrado, trabalha o seu merecimento. Ou você conserta ou você vai lá comprar uma nova. Pra você aumentar o seu merecimento hoje. Deixa isso daí como exercício pra você. Sabe, algumas coisas simples pra você transformar aí. Realmente, Vim, até lâmpada queimada, cara, fica, deixar, pra que deixar um mês, dois meses a lâmpada queimada ali em casa? Olha só, você merece ter a iluminação na sua casa, né? Vai ficar com a luz apagada ali. Então, quebrou uma coisa, joga fora também, não precisa ficar reemendando, né? Você merece uma coisa nova. Tá com a roupa curada ali, vai doar pra alguém que tá precisando. Faz aí esse fluxo de doação também, aproveita, né? Consequentemente, você compra uma roupa nova pra você. Exato, galera. Vão sair dessa frequência de escassez, tá? Vão parar de pensar pequeno. A mesma energia que você gasta pensando pequeno nas coisas, é a mesma que você gasta pensando grande. Mas diga, eu não tenho crença pra conseguir as coisas grandes. Cara, você não tem crença ainda. A gente tá aqui pra poder te ajudar com isso. Você tem que tomar a decisão de buscar essa mudança dentro de você, pra que você gere essa crença. Pra que você se transforme. Você tem essa metanoia dentro da sua mente, pra que você se transforme. Mas é você que tem que decidir. É você que tem que tomar essa decisão. Quer ver outro ponto pra você aumentar o seu merecimento? As pessoas que você anda. É clichê, mas a gente fala, 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 fala. E você continua andando com pessoas que não tão nem aí pra crescimento. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Abandone pessoas. Abandone. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. A única pessoa que você não tem que abandonar é seu cônjuge, se você já casou. Aprende a se virar e a construir o seu casamento de forma íntegra. E criança. Porque criança a gente não pode abandonar. O resto, gente, abandone. Amigo de infância. Ai, meu amigo de infância. Ah, ele quer crescer na vida? Ele quer continuar seguindo os caminhos que você quer seguir? Ok. Mantenha ele por perto. Vai alinhando ali vocês dois pra crescer junto. Não quer não? Abandone. Fala assim, cara, eu te amo, mas beijos. Tchau e bênção. Porque no final das contas, você nasce sozinho, você morre sozinho. É você que trilha o seu caminho. Ninguém vai trilhar ele por você. E se você ficar se agarrando a pessoas que estão te levando pro lugar totalmente contrário do que você quer, você nunca vai aumentar o seu merecimento. Tá? Então aprenda a abandonar algumas pessoas. Eu tô falando abandonar, gente. Não é você deixar de amar elas, não. Não é você deixar de conversar. Não é você virar na cara. Não é nada disso. É você entender que as pessoas, cada pessoa tem a sua trajetória. Cada pessoa tem o seu caminho. E cada pessoa tem que cuidar da sua vida. Então cuida da sua. Tão falando que você é média das cinco pessoas, né? Olha aqui, ó. Eu tô na frente do Jim, tá? Ele é meu parceiro, tá? Eu considero ele um amigaço aqui de coração. É uma pessoa que eu amo. A minha esposa tá do lado aqui. O meu irmão também tá na live aqui, ó. É a terceira pessoa. E as outras pessoas não estão aqui presentes. Mas, galera, você é média realmente das pessoas com que você convive. Não precisa ser só das cinco ali, tá? Mas olha só. Procure agora selecionar as pessoas, né? Não tô falando, ah, vou chutar o pau da barraca aqui, abandonar esse meu parente aqui. Não quero mais falar com ele. Bloqueio o WhatsApp. Não, não é isso. Não, não é isso. A gente quer que você evolua, né? De uma forma tranquila, né? Sem exagerar, né? Exagerar o seu bar que a gente fala sempre aqui, tá? Cria uma mente mestra, né? A gente tem uma mente mestra que a gente fala toda semana os nossos objetivos. Olha a importância, né? De você ter uma mente mestra também, né? Pra você se ir elevando com o tempo, né? Ter o seu mastermind. Porque o que que acontece? As pessoas não sabem se conectar com pessoas que querem crescer ou ajudar elas a crescerem, tá? Vocês têm que buscar, gente, pessoas que têm e que são melhores do que vocês nesse momento. Não tô falando melhor de pessoas em si, não. Mas que é melhor em conhecimento. É melhor, talvez, em questão financeira que pode te ajudar e agregar de alguma coisa. Eu não quero que você se espelhe em mim. Eu não quero que você se espelhe no Beto. Eu tenho vontade é que você ultrapasse o que que a gente tá fazendo, sabe? Que você passe pela gente. Fala assim, oi, Jim, tô passando. Cara, eu ia ficar feliz demais. Se eu for só canal pra que você transforme. Porque eu não tenho que ser um exemplo pra você. Eu tenho que ser um canal pra você ouvir e você ultrapassar, sabe? E eu faço isso com todo mundo que eu pego os códigos, que eu pego os conhecimentos. As pessoas com quem eu faço mentoria, cara, eu tô fazendo as mentorias pra elas. Não é pra me tornar aquelas pessoas, é pra eu ultrapassar elas. Ou pra eu igualar e ir caminhando junto também. E deixa eu te falar uma coisa sobre merecimento. Você recebe, em média, tá? Em média. Pode fazer os cálculos aí. Pega aí todos os seus cinco principais amigos ou as cinco principais pessoas que você convive. Anota da sua cabeça. Não precisa perguntar elas não pra não ficar ofendido, sei lá. Anota o quanto cada uma dessas pessoas ganha, em média, por mês. Se não tiver renda fixa, faz uma média dos últimos 12 meses. Você ganha 20% a mais ou 20% a menos do que elas. Isso te preocupa ou isso te alivia? O Betão mesmo falou aí, ó. Ele convive com a gente mais pela internet. Comigo, o irmão dele, a Dani. Então, tá alinhado a questão financeira, sabe? A questão de ganhos financeiros. Então, você simplesmente tem que prestar atenção nisso. Você aí, você pensando nisso agora. Que você ganha, em média, 20% a mais ou 20% a menos. Isso te assusta ou isso te alivia? Coloca aqui. Eu quero ver. Eu quero ver os comentários de vocês. Que a gente tá aí pra trabalhar isso mesmo. É uma aula, né, Dinho? Eu sempre acabo transformado das lives quando tem você aqui dentro da live também. Falando de mentalidade, né, cara? Exato. E eu acredito que muita gente tá aprendendo muitas coisas. Quem acredita aqui nas coisas novas aqui também, ó. Dá foguetinho aqui, ó. Vamos voltar a 100 pessoas aqui dentro dessa live, beleza? Porque, olha, tem muita coisa pra acontecer dentro dessa live também, né? Boa. O pessoal tá até com medo de responder. E se assusta ou se alivia. Atualmente. Atualmente. Mas por que que isso funciona? São alguns pequenos detalhes que você pode tratar. Atualmente assusta. É, assusta, né, Dani? Então, vamos melhorar um pouco mais. Me assusta e alivia, porque eu sou a única com mentalidade próspera. Então, se os seus amigos não quiserem prosperar, Graciele, abandone eles, tá? E vai procurar pessoas que querem prosperar junto com você. Senão eles vão te travar, tá? Eles vão travar. Se você tá sentado na mesa, né? E você é o mais inteligente da mesa, tá na hora de você trocar de mesa, né? Isso. Ou mais do que isso. Se você é o mais inteligente da mesa, ensine, tá? Ensine também, né? Se alguém quiser aprender. Igual eu falo, você não tem que ajudar quem precisa, não. Você precisa ajudar quem quer. Quem quer ser ajudado já admitiu que precisa. Tem um monte de gente que precisa de ajuda. Mas não tão nem aí. Não tão afim que você ajude. Então, para de perder seu tempo com quem não quer ser ajudado. Ajude quem quer. Se mesmo assim, você é o mais inteligente da mesa. Você ensina tudo pra essas pessoas. E ela só assim, pode ficar com isso aí pra você. Aí você levanta, puxa a sua cadeirinha. Fecha e fala. Falou, galera. E tchau. Vai se sentar em outra mesa. Tá bom? Boa, gente. É, bacana demais, cara. Me fez refletir mais. A gente tá aqui pra fazer você refletir, tá? Hoje eu tô mais de boa. Não tô dando tapa na cara de ninguém, não. E não tem pergunta aqui, ó. Tô sentindo falta das perguntas aqui dentro da live, tá? Pode colocar pergunta aqui na caixinha que a gente vai responder todas no final da live. Isso aí, galera. Daqui a uns 10 minutos, coloque aí, por favor, perguntas sobre merecimento pra gente poder responder, tá? Então, voltando, tem pequenos detalhes pra você transformar na sua vida. Aquilo que você fica assistindo o tempo inteiro, trabalha no seu merecimento. Se você fica vendo só coisas negativas, jornais e tudo, notícias ruins, aquilo ali trabalha dentro da sua mente o seu merecimento. E querendo ou não, você acaba traindo até aquelas energias negativas pra você mesmo. Porque você interioriza aquilo que você tá assistindo. As músicas que você tá ouvindo, tá trazendo aquilo que você merece pra sua vida também, inconscientemente. Gente, nós temos uma mente consciente e uma mente inconsciente. O seu inconsciente é o que gere a sua vida. É aquilo que tá conectado com Deus, conectado com o universo. Você fica conectando as coisas aqui, igual eu tô indo pedalar. Tá todo mundo escutando música, eu tô escutando podcast. Por quê? Porque eu quero adquirir conhecimento. Eu não tô afim de ouvir música que não vai me agregar. Se eu tiver afim de ouvir alguma música, eu vou pegar alguma música que não fira algum princípio na minha vida. Sabe? Alguma coisa que não vai ferir princípios. Aí eu escuto. Agora se não, eu vou ouvir podcast, vou ouvir algumas coisas. Então são pequenos detalhes que você vai trabalhando em cima do seu merecimento, que vai fazer você enriquecer, tá? Durante esse processo. Sabe por quê? O que que acontece? A ganância pega muitas pessoas. O imediatismo pega muitas pessoas. Eles querem tudo muito rápido e esquecem do principal. Tratar de si próprio. Cara, presta atenção no que eu vou falar pra você. Que isso daí, anota, tá gente? Você que tá anotando, anota. Deus não dá carro de verdade pra criança. Tá? Presta atenção nisso. Se você não se desenvolveu ainda, você não vai receber aquilo que você quer na sua vida. Travou? Travou, voltou, voltou, voltou. Ih, travou? Voltou, voltou aqui. Voltou. Voltou, voltou. Não é no meu que travou. Você já viu aqueles brinquedos que vem escrito assim, ó. Não recomendado pra menos de seis anos, por exemplo. Aham. Você que é pai ou mãe vai comprar um brinquedo que não é recomendado, cheio de pecinhos pra uma criança de um, dois anos. Você não vai. Vai. Da mesma forma, Deus não vai te dar alguma coisa que você quer se você não tiver preparado e não tiver merecimento pra poder receber aquilo. Na verdade, ele já te deu tudo, né? A gente tá fazendo só uma analogia aqui. É você que não trabalhou o seu merecimento ainda pra ir lá e pegar. Sabe? Tá disponível. Exato. Tá tudo disponível. Jim, eu quero ter, sei lá, um Evoque. Um carro. Maravilhoso. Tá ali, ó. Tá na sua frente. Sabe o que que acontece? Por que que você não vai ali, abre a porta e entra? Porque você tá cheio de amarras na sua perna. Você tem lá amizades ruins. Crenças. Vícios emocionais. O Rafa, o Teixeira falou aqui, o Rafa. Podcast também, que eu acho que seria atropelado. Oi? Nada, nada. Voltou, Jim. Voltou, voltou. Não seria atropelado nada, cara. Atropelado nada. Eu trabalhei com o Rafa. O Rafa é nosso aluno no InvestMind. Sim, sim. Eu tô ligado, tô ligado. Mas você tá cheio de travas que não deixa você chegar até o carro que você quer, até a casa que você quer, até o relacionamento que você quer, até a quantidade de dinheiro que você deseja ter na sua vida. Você tá cheio de amarras que quando você vai se movimentar, você não vai conseguir. Então você precisa trabalhar esse merecimento dentro de você. Cara, eu fico verificando, assim, as pessoas que vêm conversar comigo, falam vários problemas que elas têm e eu fico tentando ajudar de alguma forma, mas aí a pessoa começa a vitimizar demais e não assume um pouco da responsabilidade e não adianta. Não sou eu que vou fazer a sua vida ser transformada. Não é o Bertão que vai fazer a sua vida ser transformada. A gente aqui, cara, a gente tá passando conteúdo que a gente aplica na nossa vida. E é você que decide se você quer uma transformação ou se você não quer. Se você realmente desejar uma transformação na sua vida, comenta aqui, ó, eu quero uma transformação na minha vida. Você vai tomar as decisões a partir de agora. Você que tá assistindo a gente nesses três dias que a gente tá e ainda faltam quatro dias pra acabar, você tá tomando essa decisão. Mas escreve aqui, eu quero uma transformação na minha vida. Boa, Jim. Depois eu vou fazer uma pergunta pra galera aqui também, pra verificar como que tá esse termostato aí e essa questão do merecimento. O pessoal mandou perguntas aí. Eu quero. O Wendel, Wendel é fera demais, né, cara? Os resultados dele são fora do comum. Tamo junto indo pros mesmos níveis. Eu quero uma transformação, eu quero. Boa, galera. Isso que eu gosto de ver, tá? E agora é você pegar e fazer, tá? Não adianta você falar que quer e você não falar zê nada com a sua vida, não. Jim, parece ser bem brabinho. Cara, eu não sou brabinho. Quem me conhece de pé sabe que eu sou muito tranquilo. Muito tranquilo. Mas tem duas coisas que me tiram um pouco do sério, assim. Apesar de eu controlar muito as minhas emoções, porque eu tenho que fazer jus à inteligência emocional que eu prego. Mas vitimismo demais, nossa, gente. Me dá uma preguiça, sabe? Depois eu vou fazer uma live só sobre os cinco pesos da Terra, tá? E eu não quero que você seja nenhum desses pesos. Que é reclamão, vitimista, agradador e dentre outros que existem. E vocês têm que deixar de ser peso na Terra. E a vítima, pra mim, sei lá, nem sei qual que é pior, né, irmão? Tem tantos. Cara, eu sou totalmente contra o vitimismo, né? As pessoas querem tentar se elevar por conta do vitimismo, né? Cara, abandono, tá? Posso fazer a pergunta que eu ia falar, Jim? Manda aí, manda aí. Eu quero saber do pessoal aqui, qual que é o carro do sonho de vocês, tá? Escreve pra mim, por gentileza, qual que é o carro do sonho de vocês aqui. Por gentileza. Boa, vamos ver quem tem clareza de verdade, pra poder escrever. Qual que é o carro do sonho? Boa, a Vivi mandou. E olha que coisa linda. Minha vida está sendo transformada há quase um ano, graças a esses lindos meninos. Gratidão, Vivi. Gratidão, Vivi. Sua vida está sendo transformada por sua causa, tá? A gente só é canal. A sua vida foi transformada pela sua decisão. BMW, Corolla, Tesla, Evoque, Range Rover. Galera, deixa eu falar uma coisa com vocês sobre clarificação. Isso é clareza mesmo. O Betão perguntou qual que é o carro dos seus sonhos. Olha o quanto, quão vago que foi isso que vocês responderam. Sabe? Vocês não sabem nem falar o que vocês querem. Na boa. Sabe como que você tem que falar realmente sobre o que você quer na sua vida, se você não tem no seu carro de sonhos? Cara, vou pegar o exemplo. Sabrina, Evoque. Eu amo Evoque, tá? Apesar de eu não ter vontade de ter carro. Eu quero ter acesso. Eu quero ter um Evoque marrom com bancos de caramelo, com DVD portátil, com isso e aquilo. Sabe? Colocar clareza. Vocês não estão colocando clareza. Eu quero só isso. Aí você joga assim e fala, tá. Sabe o que que... Sabe? Detalhe. O detalhe faz a diferença. Porque aí você consegue visualizar. Se você cria dentro da sua mente, você consegue criar do lado de fora. É você imaginar. Você fechar os seus olhos. Só assim. Cara, eu quero ter um Evoque. Olha que linda essa Evoque. Olha. Ó. Ela é marrom, linda, maravilhosa. O teto dela branco. Tô entrando aqui. Olha que volante maravilhoso aqui. Olha a Sabrina aqui do lado. Oi, gatinha. Tudo bem com você? Olha. Deixa eu pegar na sua perna. Sabrina. Você sabe. Posso fazer uma coisa melhor que a visualização? Sim, pode. Claro. Não só pode... Vai fazer um test drive no carro dos seus sonhos, tá? Exato. Todo local tem test drive. Vai fazendo test drive e você se imagina dentro daquele carro. Não. Você começa a palpar o seu carro, né? É o seu carro que tá ali, tá? Ele já está disponível. Agora só falta você trabalhar pra conquistar ele. Exato. Clareza, gente. Clareza. Gere na mente clareza, tá? Uma pessoa vira e fala. Eu quero ter um relacionamento X, tá? Eu quero encontrar a pessoa da minha vida. Tá. O que você quer encontrar? A pessoa não sabe nem o que que quer. Aí vai se relacionar com qualquer pessoa e vai se frustrando em relacionamento. Por quê? Não sabe o que quer num relacionamento. Não sabe o que quer numa pessoa. Sabe? Você clarificar. Olha, eu quero uma pessoa com esses detalhes. Eu quero essas qualidades. E até esses defeitos que é pra me tratar em mim. Sabe por quê? Defeitos na outra pessoa diz mais sobre você. Sobre o que você precisa tratar em você do que nela. Quando você trata em você, o defeito nela some. Então até pra isso as pessoas dizem Ah, eu quero alguém pra minha vida. Mas não sabe nem o que que quer de verdade. Deixa a vida me levar que a vida leva eu. E aí acaba o quê? Se frustrando nos relacionamentos. Aí vem aquele canto de gente casada falando que Ah, meu casamento é uma merda. Não casa não. Por quê? Não soube clarificar o que gostaria de ter. Pra que que casou? Sabe? Pra que que gastou dinheiro com isso? Pra que que perde seu tempo? Pra depois chegar numa pandemia dessa Que muita gente foi obrigada a ficar em casa com seu cônjuge Pra falar Não aguento mais minha mulher. Não aguento mais minha esposa. Cara, pra que que você casou então? Presta atenção. Começa a construir a vida do jeito que você quer. Você é co-criador da sua realidade. Você é uma centelha divina. Deus colocou a criação aqui dentro de você E colocou você na terra pra governar em tudo isso daqui. E você ainda fica aceitando migalhas Construindo migalhas nesse mundo. Galera, vamos construir realmente uma vida de sucesso. Tá? A gente tá falando pra vocês aqui, cara. Deixa eu falar um exemplo aqui. Há 10 anos atrás, eu co-criei e estava morando em Florianópolis, cara. Eu não imaginava, mas aconteceu. Então, galera, você com o seu potencial de visualização, tá? E claro que tem a questão da dedicação do seu trabalho, dia a dia, né? Acorde mais disposto dia após dia. Conforme já falei, o sucesso não tá lá na frente. O sucesso tá aqui, ó. Trabalhando dia após dia. Você consegue chegar aí ao seu destino que você quer. Seu carro dos sonhos, a vida dos sonhos. Eu postei ali fotos nos meus stories hoje. Se você merece uma família dos sonhos, se você merece uma e-book, se você merece uma lancha. Tem poucas pessoas, né? Muitas pessoas falaram, eu mereço, sou merecedor disso. Tem gente que fala, não, não é isso, tá? Às vezes não é isso mesmo, né? Não tem problema, tá tudo legal, né? Sim, assim, eu mando aí, se a pessoa não tem sonho em ter um carro. Cara, se não sonha em ter um carro, não tenha. Deixa seu marido. Se ele tem um sonho em ter um carro, apoie o seu marido inteiro aquele carro, tá? Da mesma forma que você tem que falar com ele, apoie os meus sonhos. A gente tem que sonhar junto, sonhar em conjunto, desde que não fira os princípios um do outro. Desde que o carro não seja mais importante que você, desde que os seus sonhos não sejam mais importantes que o seu marido. Você não é obrigado a ter os mesmos sonhos de outras pessoas. Você tem os seus sonhos. Mas depois que você tem relacionamento, você tem que saber conjugar tudo isso daí, tá? Boa, Jim. Tem várias perguntas aqui. Podemos começar? Manda, 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 manda. Graciele falando, como perder o medo de sair da zona de conforto? Deixa eu falar um negócio com você, tá? Imagina você agora. Para pra imaginar aqui, olha no olho do tio Jim aqui. Imagina você agora, com 90 anos, olhando pra trás, vivendo a vida da forma que você está vivendo hoje na sua zoninha de conforto. Você está orgulhosa com a vida que você está vivendo? Você vai caminhar para o final da sua vida orgulhosa? Uma das melhores formas de você sair da zona de conforto é se motivar pela dor. Começa a ver tudo de ruim que vai acontecer na sua vida se você continuar nesse caminho que você vai ter coragem de mudar, tá bom? Sair da zona de conforto dá medo mesmo, gente. É confortável. Por isso que se chama zona de conforto. É confortável. Por isso que você tem que gerar mais dor por continuar lá. Porque a zona de conforto, ela te causa prazer. O ser humano em si, ele quer o quê? Tudo que busca prazer, tudo que afasta a dor. Começa a gerar dor dentro da sua zona de conforto, dentro da sua mente. Eu me imagino todas as vezes. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu me imagino lá com 90 anos olhando pra trás e falando assim, nossa, que vida de merda, tá? Aí eu me motivo pela dor, eu vou e revezo tudo, vou mudando algumas coisas e vou construindo a minha vida da forma que eu quero, tá? Então aprenda a se motivar pela dor. Boa, Jim. É literalmente também, né, fugir da corrida dos ratos, né? Quando a gente começa a enxergar isso, que a gente está dentro da corrida dos ratos, mesmo a gente não querendo, né, porque isso é uma crença que a gente vai construindo, a gente tem que tentar fugir de todas as formas, tá? Livro Pai Rico Pai Pobre, a gente tem essa informação, né, no livro Pai Rico Pai Pobre da corrida dos ratos. Quando você se enxerga dentro da corrida dos ratos, entrando novamente, né, quando você sai, você pode entrar novamente, vai lá e começa a trabalhar a sua mente, ou trabalhar as suas atividades do seu dia a dia pra sair dessa zona de conforto. Exato. E zona de conforto sempre vai existir, tá? Você sai de uma zona de conforto pequena, entra numa zona de conforto melhor, você sai dessa zona assim, entra em outra zona de conforto, então você nunca sai em si da zona de conforto, ela só se torna maior na sua vida. É. Na internet eu acho que não está muito boa hoje, não, mas vamos assim mesmo, gente, o negócio é fazer, tá? Feito é melhor do que perfeito. A Adri falando que suas alunas são as melhores, né, gratidão. A Adri é a melhor. O Renan falando aqui, em relação ao termostato, ele seria para o meu conhecimento que eu tenho? Ele não seria o conhecimento que você tem, ele seria a sua crença mental. Você pode verbalizar, eu vou ganhar tanto por vez, que se tiver uma vozinha dentro da sua mente falando que isso é mentira, é lá o seu subconsciente falando sobre as crenças internas que você tem, que está alinhando o seu termostato. Você não consegue alinhar o seu termostato só verbalizando uma vez ou outra, tem que fazer técnicas, exercícios para aumentar o seu termostato financeiro e assim quebrar essas crenças. Boa. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, eu acho que acabou. Estão perguntando quanto que a gente ganha por mês, acho que não há necessidade de falar. Mais do que você imagina e menos do que eu gostaria ainda. Olha, imagina só, eu deixei um cargo público para viver disso. Então, galera, tem muita gente, não estou falando que cargo público é ruim aqui, cargo público é excelente, mas é aquela coisa, a gente está falando de zona de conforto, eu estava dentro de uma zona de conforto e agora estou fora disso. ganhava super bem, muita gente querendo entrar para ganhar isso. O quanto você ganhava, eu acho que você pode falar, Betão, porque eles vão ter uma noção de que você ganha muito mais hoje. Eu ganhava, olha, se for contar em tudo, em torno de 6, 7 mil reais por mês. Tem gente aqui da Coppel que está trabalhando aqui que vai confirmar isso daqui. É mais ou menos isso, contando com os benefícios, com participação nos lucros e com outras coisas que a gente também ganhava lá. Mas, enfim, pessoal, não estou falando aqui, a gente não está falando que é menor que ninguém aqui, né, Jim? A gente quer que vocês evoluam como pessoa, aumente o termostato, porque sim, é importante, né, e consequentemente, aí ó, só para cima, galera. Exatamente, a Bíblia mesmo já diz, como pensei, assim se sucederá. Exato, isso aqui é o primeiro na sua mente. Quando perguntam assim, ah, quanto você ganha? Mais do que você imagina, menos do que eu gostaria. Mas penso no seguinte, eu larguei a faculdade de engenheiro e eu pensei assim, eu não posso ganhar menos do que 17 mil reais, que era um engenheiro da Petrobras que eu conhecia, se for para me largar. Então aí você pega o código aí, tá? Está um pouco acima disso. Vocês estão transformando pensamentos de funcionais em funcionais. Parabéns, Saline falando. Nós estamos aqui é para dar tapa na cara mesmo, para fazer sua mente funcionar aí, para colocar suas engrenagens. Gente, eu, Roberto, e você que está assistindo do outro lado, nós temos a mesma capacidade cognitiva. Nós temos as mesmas coisas dentro do cérebro, a mesma funcionalidade. Se eu consigo prosperar financeiramente, se o Beto consegue, você do outro lado aí consegue. Você precisa tomar as decisões e conhecer o caminho certo. A gente falou ontem na live que se resume em três palavras. Pensa, sente, age e aí você vai ter resultado. A atração não é só você ficar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não, não vai acontecer não, tá? Você que não coloca ação nas coisas para acontecer não, para você ver. Sim, as coisas começam no pensamento, mas não terminam nele. Fechou as perguntas aqui? Fechou. Fechou, então, galera. Hoje vocês estão mais tímidos para perguntar. Gratidão a vocês que nós chegamos a mais de 100 pessoas na live. O desafio para bater 200 ainda está lançado, tá? Se vocês ajudarem a gente a bater 200 pessoas, apesar de que amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é dia de baladinha para a maioria das pessoas, apesar de estar no coronavírus. Não, amanhã é dia de falar sobre investimento, galera. Amanhã sou eu que falo, hoje é o dia e amanhã sou eu que falo. Exato, amanhã é sobre investimentos. O Betão vai falar sobre os tipos de investimentos aí, que é importante você conhecer os tipos de investimento que existem no Brasil para você construir o seu patrimônio, tá? Construir o seu legado através dos seus investimentos. Seja para você ou seja para os seus filhos fazer realmente acontecer na sua vida. colocar o dinheiro no lugar de escravo que ele é, trabalhar para você, você governar, ao invés de você ficar correndo atrás dele aí. Boa, é o dinheiro trabalhando para você e você vivendo. Olha que incrível, né? Então, a gente, que nem a gente falou aqui desde o começo, trabalhar com inteligência, tá? Chega de a gente ficar trabalhando de forma burra, né? Literalmente é isso, né? Vamos trabalhar de forma inteligente para que a gente cresça mais ainda, né? Exato. Galera, quem curtiu a live aí sobre merecimento, manda um foguetinho aí. Vamos só finalizando mesmo para vocês entenderem que todo esse jogo que nós estamos fazendo aqui de mentalidade e investimento. Mentalidade e investimento. É para que você entenda que a construção da sua vida só depende de você. A gente aqui está só te passando aquilo que a gente aplica nas nossas vidas. Sete anos que eu estudo sobre mentalidade. Betão, a vida inteira estudando sobre finanças. Passando para muitas pessoas sobre investimento. Mas por que a gente decidiu fazer isso? Porque a gente acredita que por mais que você tenha a vida que você mereça hoje, você, se a sua vida estiver ruim, principalmente financeira, porque a gente está falando de dinheiro, não significa que você tem que continuar com a vida desse jeito, tá? Acredite que você merece muito mais do que você tem hoje. Mas para isso, tem que tomar a decisão de fazer alguma coisa. Não adianta você acabar de ver essa live aqui e postar o print que a gente vai pedir para você tirar e não fazer alguma coisa com isso. Por isso que a gente está pedindo, vamos ajudar mais pessoas, gente. Você é canal na vida de outras pessoas. Sozinho, eu e o Beto, a gente não consegue passar a mensagem. A gente precisa de ajuda, de sucesso. Ele é ampliado quando pessoas se unem para isso. Vocês que estão aqui desde o início assistindo a gente, vocês já fazem parte de um ecossistema que está convivendo com a gente de alguma coisa. Então, vocês são canais na vida de outras pessoas. Então, se cada um de vocês chamar uma pessoa e falar entra na live lá só para a gente ganhar um prêmio, porque o brasileiro gosta de ganhar prêmio, né? Já ajuda a gente para caramba. Boa, boa, gente. Pediram uma frase de impacto, que eu acho que foi essa Brina para fechar. Eu deixo falar a frase de impacto porque você já falou demais hoje. Vai, vai lá, pode falar. Enquanto isso, eu vou tirar aqui os comentários um pouquinho para a gente tirar a foto. Tá, o print? Galera, é uma frase extremamente importante que eu trago para vocês. Tira o print. Seja justo com a história que você está escrevendo, tá? Eu estou escrevendo uma história de sucesso. O Jim está escrevendo uma história de sucesso. Então, olha só, vou repetir. Seja justo com a história que você está escrevendo. Beleza? Faz a pose, tira o print e posta nos stories aí, galera. Estou dando um tiro na sua mente mesmo para ver se acorda, tá? Quem vai ser justo com a história que está escrevendo aí, manda foguetinho e bora para cima amanhã. Tamo junto, hein? É isso aí, Betão. Gratidão por mais uma noite. Gratidão por você e do outro lado ter vindo escutar esses dois doidos aqui que estão falando sobre umas coisas mais doidas ainda. Mas, gente, isso toca mesmo no nosso coração, tá? A gente vê que o mundo está um caos, mas a gente quer transformar esse caos em prosperidade, pelo menos na sua vida. Se a gente tiver uma pessoa aqui sendo transformada, a gente já fica feliz quanto a isso. Boa. Valeu, galera. Gratidão. Amanhã estamos juntos. Vamos falar de investimentos. E eu quero vocês todos aqui. Bora lá. Falou, Betão. Com Deus, posta nos stories, marca a gente. E amanhã nós estamos aí, 21 e 12. E amanhã nós estamos aí.